A Embaixada Sina com a subnação relevante Sira inclui os Estados Unidos até forfila a reclusão em Sira com seu banco central Afganistão para o povo Afganistão. Afganistão não a reclusão em que o valor do dólar americano não pertence ao povo Afganistão, não tem que usar a vacina. E o Fulankotuk, Tribunal Federal Distrital Estados Unidos, no Distrito Sul Nova Iorque decidiu que Estados Unidos não tem que usar a reclusão em Afganistão, não tem que usar a vacina. E o Fulankotuk não tem que usar a vacina de Afganistão, não tem que usar a vacina de base legal. Estados Unidos não é uma nação relevante Sira, Sira tem que fazer a reclusão em seu banco central Afganistão, mas o povo Afganistão. O que os benefícios não tem que usar a vacina. A vacina de Afganistão não tem que usar a vacina de Fulankotuk. O Fulankotuk não tem que usar a vacina. Obrigado.